Vixe, esse mano, velho, cê é louco, louco, dois passando a navalha e no seco, irmão, no seco dói, no seco arde, velho. E olha, mano, tirando sem dó o bagulho. Caramba, mano, ainda bem que os caras é bons, não é igual eu, porque senão já tinha, ó, sangrado pra caramba aí. Caramba, mano, e muito volume nessa barba, hein, velho. Ô, quero ter uma barba grisalhona, mano. Tá começando a aparecer uns pelo branco aqui, hein, mas ruivo não fica brancão assim, grisalho. Fica meio desbotado. Vamos ver como que eu vou ficar no futuro, né? Olha, velho, nossa, pega essa bigodeira, mano, bem robusta, velho. Nossa, as patas, tá o carecão, sensacional, velho. Olha a bigodeira, orra, mano, nossa. Ô, não tira o bigode, não, nossa, tirando sem dó, mano. Uma bigode da hora, volumosão, bem robusto, mano. Cê é louco, vamos ver como que o cara vai ficar, velho. Carecão e sem barba, mano. Barba eu acho que combina muito com careca, ô. Mas o maluco é bonito, ó. Nossa, olha, velho, como que o cara era novão, cê é louco, choradeira, hein. Da hora, mano. O maluco era pique, hein.